Polidamente, o pequeno-quiz, que se voltou com as meninas. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da paciente. Quem é você? Pelinou o pequeno-quiz, que é muito grita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar com o meu-quiz, eu estou muito grito. Não posso brincar com você, respondeu a raposa. Ninguém criticou a ele. Ah, desculpe isso, mas depois de refletir, acrescentou. O que significa cativar? Você não é daqui, disse a raposa. O que anda procurando? Eu procuro as pessoas, disse o pequeno-quiz. Mas o que quer dizer cativar? As pessoas, disse a raposa, possuem espinhargas e caçam. É assustador. Criam galinhas também. Você anda à procura de galinhas? Não, respondeu o que eu disse. Ando à procura de amigos. Mas o que quer dizer cativar? É uma coisa quase sempre esquecida, disse a raposa. Para mim, você é um menino igualzinho a cem mil outros meninos. Eu não preciso de você. E você tampouco precisa de mim. Não sou para você mais que uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se você me cativar, passamos a ter necessidade muito louca. Você será para mim único no mundo. E eu serei única no mundo para você. Você se torna eternamente responsável por aquilo que é cativar. Obrigada. 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 Obrigada.